Oi, oi, gente! Eu sou a Natália Enei, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, comecei a me desanimadinha, porque tô passando muito mal hoje, inclusive esse vídeo que vai sair atrasado, né? Eu não estou entendendo, estou com uma enxaqueca. Eu acordei de manhã com muito dor de cabeça. Falei, vou dormir, que deve passar. É o dono, só que eu dormi um pouco demais, né? E aí eu acordei, gente, na minha cabeça dói tanto. E olha esse barulho. Olha aquilo ali. O moço tá fazendo o serviço dele, né? Quebrando aquela cerâmica, sei lá. Só que esse barulho, gente, é insuportável. Vou fechar aqui. Assim, né? Não tem ajudado, mas deu uma amenizada. Ó, antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Olha quem está aqui em casa até hoje. Você não vai embora mais, não? Cara dela. Vai não, menina? Gente, ela colocou o arquinho sozinha. Tá fazendo tudo sozinha. Você não vai embora, não? A cara amassada de dormir, olha. Eu também quero até com sede. Tá com sede, galera? Vou pegar água pra você. É isso, né, gente? Estou aqui cuidando da Lívia e passando mal hoje. Não estou... Já tomei remédio, tá? Não estou entendendo por que estou passando tanto mal. A quantidade de remédio que a pessoa tem e o único que ela precisa é não estar aqui. Tá vendo? É difícil. Sabe o que eu estou pensando? Será que eu posso tomar esse de espirona? Xarope? Ou será que é só pra pessoa maior? Tipo... Ou será que eu posso tomar? Eu não sei se ela me der um pouco de jirico, mas é porque eu não gosto daquele. Eu vou tomar. Vai fazer mal ou não, eu acho. Não façam isso em casa. Eu vou... Ou vai fazer mal. Que foi, Lívia? Eu acho que vai fazer mal ou não. Ou não. Eu também acho isso. É a mesma coisa. É, galera, eu espero, na verdade, que não faça mal, né? Tipo assim, eu acho que eu posso tomar. Vou pegar o negócio de contra-gota. É porque, gente, eu detesto aquele remédio de gota. Ele tem um efeito mais rápido, mas ele é muito bom. Vocês vão ver que eu sou pior que a Lívia pra tomar remédio. Quem lembra que a Lívia tá tomando mal? Tá tomando mal. Tá tomando o mesmo remédio que esse que eu vou tomar agora. E ela tomou tranquila. Você acha que a Lívia ainda vai tomar tranquila? Acho que eu sou a gente beber tudo ou engolir. Já entendi. Então, vamos lá, galera. Eu sou bem fresca pra remédio. Um, dois, três. Como que é que faz, Lívia? Um, dois, três. Tá bom, então conta pra mim aí. Pera aí. Calma. Começa de novo. Deixa eu pegar o remédio. Vai. Um, dois, três. Tô sem coragem. A cara tá aqui meio nervosa. Vai, de novo, de novo. Um, dois, três. Você é bom. Credo. Que remédio horrível. Sabe o que que tem gosto de ração de cachorro? Claro. Você não achou que tem gosto de ração de cachorro, não? Não? Ou, posso falar uma coisa? Achei ele pior do que o outro. Apesar que o outro é bem ruim. Mas esse também tem gosto de ração de cachorro. Não sei porquê, mas eu achei que tem esse gosto. Galera, mas deixa eu vir conversar aqui outra coisa com vocês. Deixa eu abrir aqui pra conseguir iluminar direito. esse quarto. É o seguinte. Esses dias eu tava bem tristinha. Por quê? Por quê? Você não lembra? Porque eu tava tristinha? Quanto da Lola. Eu também fiquei tristinha. Sante a Lola aí no céu. E do príncipe, porque ele é bonzinha. Verdade? A Lola também é um pouco bonzinha, mas ela é bonzinha também. A Lola é bonzinha? Tava muito tristinha por conta da Lola, gente. Eu fiquei, sabe? Os dias foram passando, eu achei que ia ficar bem. Eu tava ficando pior. Ó, assim, pior mesmo, sabe? E aí o Brenner até reparou isso. Ele fez um vídeo lá pro canal dele. Só que ele fez uma coisa que eu nunca ia esperar na vida. Ele não, não comprou um coelhinho, como todo mundo deve pensar que sim, né? Eu não sei se tô pronta pra ter outro coelhinho, sabe? Mas ele me deu um pet de estimação, que ele sabe que eu gosto bastante. Inclusive, a gente foi na loja, né? Pra escolher. Olha só, gente. Isso aqui é um aquário gigante. Gigante! É muito grande, ó. Proporção de tamanho, pra vocês terem uma noção. Minha mão tá aqui e ele ainda vai isso tudo pra cima. Isso parece um castelo, né? É, eu acho que não é o castelo. É, eu sei o nome desse trem, Lívia, mas não é o castelo, não. É o castelo. Isso! A menina esperta. Então, galera, eu juro, eu não esperava real que ele fosse fazer isso. Ele sabe que eu adoro bichinhos, pets, adoro essas coisinhas, sabe? E aí, ele me deu, eu amo o mar, o oceano, essas coisas. E aí, ele me deu peixes. Na verdade, a gente vai comprar hoje. Inclusive, eu posso gravar um vlog pra vocês. Vai ter um meu, um da Lívia, que ela vai escolher. E um do Brenner, se ele quiser. Ou, não sei, quantos a gente pode pôr naquele aquário, né? A gente vai olhar direitinho. Mas eu fiquei muito feliz, porque, assim, me lembra mar. Tipo, os peixes que a gente vai comprar, eu não sei se vai ser de água salgada, né? Aqui no caso. Mas vai ser aqueles peixinhos bem bonitinhos, coloridos, sabe? Vai ficar uma coisa bem bonitinha. Eu fiquei muito feliz mesmo. A gente tem que comprar a bomba ainda pra colocar ali no aquário. Pra comprar um tanto de coisa. Mas eu fiquei muito feliz. E sobre o coelhinho, que eu vi que teve muita gente comentando. Ah, Nath, pega um coelho. Eu realmente não sei se eu sou preparada pra ter um coelhinho. Eu acho que vai vir muita lembrança da Lola, sabe? Se eu fosse pegar, eu já olhei pra pegar. Eu ia querer, tipo, igual ela, sabe? Cinzinha. Vocês lembram que ela era cinza, tudo bonitinho, né? Ai, galera, mas enfim, né? Os peixes são assim. A gente pega um amor que nunca vi. Você gostava muito da Lola, Lívia? Eu gosto. Do meu peixe pequeno. Que peixe pequeno? E comendo peixe, né? Vem aqui. Vamos ver. Que peixe pequeno? Alguns peixes. Eu lembro o meu peixe. Eu tô saudade. Não sei mais porque ele morreu. Eu não sei. Você tinha peixe? Tinha. Mas ele acabou de morrer. Hã? Hã? Eu sei. Eu não lembro dessa história da Lívia ter peixe, não. Juro pra vocês que eu não me lembro. Mas enfim, se ela falou que ela tinha, ela tinha, né? Real, não lembro. E você vai me ajudar a cuidar do meu peixinho? Dos meus peixinhos? Ajuda, Dina. Ajuda? Então tá bom, tá? Gaguê. Bonitinha. Galera, eu quis contar pra vocês, né? Principalmente porque vai entrar outro pet aqui. Eu gosto sempre de falar com vocês as vezes que vão acontecer aqui em casa. E eu fiquei bem feliz, sabe? Bem feliz mesmo com isso tudo. Hoje eu tô mais pra baixo porque eu tô passando mal. E hoje também, o Breno não tá aqui porque ele tá lá na gravação da Elo. Mas ele vai voltar mais cedo pra gente ir na loja comprar os peixinhos. Que eu já lavei, tá? Eu podia até ter filmado ontem pra vocês. Eu lavei o aquário todo, limpei pra já receber os peixes, né? A gente tem que comprar uma bomba de ar também, que chama, eu acho. E é isso, galera. Comentem aqui qual peixinho vocês querem que eu coloque no meu aquário. Qual cor, sei lá. Eu vou pegar um que vai ser em homenagem a vocês. Vai ser o peixe dos inscritos, entendeu? Então comentem aqui. Só que tem que ser um peixe que pode ficar junto com outros peixinhos, entendeu? Não pode ser, por exemplo, o Beta que não pode ficar junto com outros. Se fosse o Beta, ele ia ter que ficar ali sozinho, entendeu? Eu gosto de peixinhos que podem ficar com mais. Mas é isso, galera. Esse vídeo foi mais pra contar pra vocês tudo que tá acontecendo. Tô passando mal. Vou sair hoje. Já tô dando uma melhorada, entendeu? Ó, antes da gente finalizar, deixa muito like, se inscreve no canal. E ative o sininho de notificação pra você não ficar fora de nenhum vídeo. Daqui a pouquinho eu vou até ir embora. Então assim, eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? É isso, galera. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.